Os valores, os nossos valores, um deles é a integridade e a responsabilidade, ou seja, agir com honestidade, transparência e responsabilidade em todas as atividades e decisões, garantindo o uso ético apropriado dos recursos e a prestação de contas perante a sociedade. Inovação e adaptabilidade, encorajar a criatividade, a experimentação e a busca por novas soluções e abordagens para enfrentar desafios na educação e na ciência, mantendo-se aberto à mudança e à evolução. Impacto social e sustentabilidade seria um outro valor, que é comprometer-se com ações e iniciativas que gerem impactos sociais positivos e duradouros, promovendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O outro, respeito e inclusão, valorizar e acolher a diversidade das culturas, perspectivas e experiências, criando um ambiente inclusivo e respeitoso para todos os envolvidos. Acesso e equidade, promover oportunidades de educação e participação científica para todos, independente da origem, gênero, etnia ou condições socioeconômicas. Excelência e rigor, assegurar altos padrões de qualidade e desempenho na educação, pesquisa e inovação, buscando continuamente aprimorar a oferta de conhecimento e serviços. E, finalmente, a colaboração e a cooperação, fomentar parcerias e trabalhar em conjunto com outras instituições, comunidades e indivíduos, incentivando a troca de conhecimento e recursos para alcançar objetivos comuns. Aqui, nessa imagem, a gente mostra um feito muito importante do nosso Instituto, que ocorreu em 2021, quando ocorreu essa proposta do deputado Campos Machado, propondo a declaração de utilidade pública do nosso Instituto, frente a todo esse trabalho que, desde 2009, nós estamos desenvolvendo. E aí surgiu a Lei nº 17.492, de 23 de dezembro de 2021, quando, na verdade, o nosso governador, Rodrigo Garcia, ele, então, decretou, e agora, por lei, nós somos uma entidade de utilidade pública. Bom, aqui, nessa imagem, a gente vê algumas fotos do nosso atual endereço, que é na Rua Antônio Bastos, 608, Sala 1, Vila Bastos, 709040220. Aí, vocês estão vendo um estúdio de gravação completo, que nós possuímos, sala de reunião e toda a infraestrutura necessária para que a gente possa desenvolver as nossas atividades com muita qualidade. Aqui, eu apresento a diretoria executiva, que ela está vigente agora de 2022 até 2026, que é pelos próximos quatro anos. Eu, atualmente, estou como presidente. Você tem aí o João Carlos Lopes Fernandes, vice-presidente de Cultura e Extensão, o professor Herman Wurkwalt, que é o vice-presidente de Ensino e Pesquisa, e o de Tecnologia e Inovação, o senhor José Carlos de Souza Júnior, secretário, primeiro secretário, o Marco Joel Rubia, tesoureiro Alexandre Vancinta Kayama, segundo secretário, Plina Tomaz Aquino Júnior, e o segundo tesoureiro, o Márcio Avelã. Todos esses elementos são membros da universidade, pesquisadores, já todos com grande experiência nas áreas aí. E temos o nosso conselho fiscal também, que fazem parte do Daniel Fernando Marques, o Estevão Quimpara e o Gladson também. E aí E aí Obrigado.